Olá tudo bem pessoal hoje estamos em uma casa de vila notem ali no fundo portão fechado só entre identificado e olha essa casa que linda espetacular né vamos começar nós temos garagem né um espaço aqui uma guarita tá mostrar aqui a guarita para vocês e olha que linda né uma fonte logo na entrada esse jardim incrível a casa é espetacular casa de cinema fica até o fim que vocês vão não vão se arrepender o espaço aqui vou cobrir a placa espaço para quatro carros aí cobertos adentrando a porta principal lavava a minha direita alguns ambientes eu vou passar um pouco mais rápido que a casa é muito grande para vocês conhecerem tudo a sala com dois ambientes de frente aqui para fonte e olha esse jardim que incrível olha que delícia imagina você e sua família aqui e legal piscina reformadíssimo novinho esse piso que lindo tijolinho e vejam incrível né uma sala aqui de estar com vista para a piscina para você ficar aqui trabalhando descansando tirando uma soneca e ao fundo uma churrasqueira e todos tanto eu amo fazer churrasco com a família com os amigos jardim incrível aqui ao fundo todo preparado para os pássaros atrás aqui nós temos mata nativa é um rodeado de verde temos um colégio próximo até as crianças vem e olha que incrível uma delícia né parece que nós estamos no interior uma sala aqui de tv é um home theater já com acesso para a sala de jantar né ele ficou por ali dividindo aqui com a cozinha aqui a sala de almoço café da manhã cozinha tudo junto aqui vamos passar bem rápido na área aqui serviço e aqui tem acesso também a piscina ali e acesso lateral aqui pela entrada da casa tá direto para a rua e olha que legal parece uma cozinha de apoio e olha que incrível parece que tá numa vila aqui uns dormitórios serviço espaço para você guardar pertences uma dispensa para produtos de limpeza banheiro e mais um dormitório mais espaço para você guardar suas coisas e mais um dormitório uma cozinha de serviço não tem fim área de serviço em si para passar roupa máquina de lavar e mais um tanque aqui área para você pendurar as roupas e um canil e e o verde ao fundo e notem que agora não tem mais as crianças brincando voltando para a parte social agora a gente vai seguir reto eu vou subir com vocês para o ambiente aí do quarto dos quartos vamos por aqui por aqui para a parte social voltando aqui no espaço TV Temos aqui também um outra um escritório né só para vocês deslocalizar aqui a porta de entrada ali lavabo um e aqui tem mais um banheiro então são dois lavabos subindo para o ambiente aqui do para a área dos quartos e olha que linda essa escada de badeira e ao meu lado esquerdo a gente tem primeira suíte é incrível essa suíte muito espaço essa de frente para a rua ar condicionado um closet e um banheiro com hidromacete duas cubas muito espaço muito mármore aqui o nosso segundo dormitório ou uma antessala e quarto incrível de frente para a piscina olha essa vista ar condicionado lado esquerdo banheiro hidro box bem amplo closet os pertences ainda as proprietárias agora também nesse closet vou passar rápido aqui então agora terceira suíte banheira também confortável espaço aqui para cama ar condicionado escritório olha aí para vocês tem bastante casa aqui um espaço para guardar toalhas bem amplo você consegue andar dentro quarta suíte aqui com um belíssimo banheiro banheiro de frente para a piscina muito mármore e muito espaço ar condicionado e vista igual que eu te mostrei ali no banheiro para a piscina agora quinta e última suíte um ar condicionado também muito espaço e um espaço aqui para armários e o banheiro também rodeado de mármore olha a tranquilidade pessoal que lindo né pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado vou pedir que vocês curtirem compartilharem se inscrevam no canal da Plus Imóveis em cima aqui do notificação tem o sininho de notificação eu pedi para vocês clicarem para você receber todas as ofertas em primeira mão na descrição abaixo vou deixar todos os detalhes aqui da casa vai ter o telefone para você agendar visita pode ser pelo WhatsApp tem o link da Plus também para você clicar e ver as fotos ver mais informações e lá também tem um campo para você pedir mais informações e agendar visita tá bom obrigado pessoal até a próxima tchau 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 Tchau